Tem gente aí Não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E foi pesadelo que não é nada demais A mão do sol é escondido dos seus pais Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E foi pesadelo que não é nada demais A mão do sol é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Puxa seu menino É, tem gente aí Mas eu entro de escasso, de fininho Ninguém vai me ouvir E se você me permite Fazer essa loucura na sua casa antes de dormir A gente faz amor, bate pra não acordar Vim deixar a TV ligada que é pra descansar Cuidado, não se empolga Não vai pra lá, não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e alguém vai Diz que foi pesadelo que não é nada demais A mão do sol é escondido dos seus pais Se a porta bater, se o cachorro latir Sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E foi pesadelo que não é nada demais A mão do sol é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão do sol é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A mão do sol é escondido dos seus pais Chama na bota, vaqueiro! Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Debaixo do seu edeton Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se o sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se o sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto nobreu Debaixo do seu edeton Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se o sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se o sede que é de nós Vai ver quando a pede bater Quando o silêncio bater E essa saudade que não é de nós Vai ver quando a pede bater Quando o silêncio bater E essa sede que não é de nós Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ei, cama galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Ei, cama galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Se teu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vai sofrer Toca maquiagem, passe um batom Não vai chorar por quem não merece você Coloque o melhor look pra balada Corrindo as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Despreta esse copinho que teu pai te deu Ei, cama galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Ei, cama galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Se teu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vai sofrer Toca maquiagem, passe um batom Não vai chorar por quem não merece você Coloque o melhor look pra balada Corrindo as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Despreta esse copinho que teu pai te deu Ei, cama galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Ei, cama galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Ei, cama galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Você desceu, você desceu Ei, ama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Você desceu, você desceu Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu venho passar Meu bem, dinheiro não é pobre, minha gente desnova Em fumaça e acirrasco, eu quero jogar Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, gostoso, tu gosta, gosta Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Me pego de lado, enfim, nesse rabo Gostoso, gostoso, tu gosta, gosta Mente milionário, no corpo, te favelado Gosta do nosso estilo e da visão que tem Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem vem E mente milionário, no corpo, te favelado Gosta do nosso estilo e da visão que tem Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem vem Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema E hoje sem salve, fumaça e acirrasco Quero jogar Quando a vontade batei vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfinei esse rabo Gostoso, gostoso, tu gosta, gosta Quando a vontade batei vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, enfinei esse rabo Gostoso, gostoso, tu gosta, gosta Meio de milionário no corpo, favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem vem E meio de milionário no corpo, favelado Gosto do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem vem E meio de milionário no corpo, favelado Gosto do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de lado, favelado Te pego de jeito mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem vem E meio de milionário no corpo, favelado Gosto do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito mas não fico apaixonado Sou romântico, safado e amanhã nem vem Você fica milouro, milouro, iludindo Você fica milouro, milouro, iludindo Aí eu fico mil, fico mil, vai caindo Me cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido se vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se vou desletir, se é amor do tanto que você sabe fazer Se me desce, é amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero andar com mais Você fica milouro, milouro, iludindo Aí eu fico mil, fico mil, vai caindo Você fica milouro, milouro, iludindo Aí eu fico mil, fico mil, vai caindo Me cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido se vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se vou desletir, se é amor do tanto que você sabe fazer Se me desce, é amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero andar com mais Você fica milouro, mil, vai caindo Aí eu fico mil, fico mil, vai caindo Você fica milouro, milouro, iludindo Aí eu fico mil, fico mil, vai caindo Você fica milouro, milouro, iludindo Aí eu fico mil, fico mil, vai caindo Aí eu fico mil, fico mil, vai caindo Aí eu fico mil, vai caindo Vou lá no meu capô, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se entrosar E eu não nego, também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se espeicar Bora, 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 bora Bora fazer bem bem Só no ralo enrolar E no ei, ei Deixa minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que senti Essa noite vai Ficar em nossas mentes Rolando o meu capô Você vai ficar louca Louca de prazer E o caro vai comer Se deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se espeicar E o povo não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se espeicar Bora, 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 bora Bora fazer bem bem Só no ralo enrolar E no ei, ei Deixa minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que senti Mas a noite vai Ficar em nossas mentes Ficar em nossas mentes Ficar em nossas mentes Ficar em nossas mentes Eu pensei que esse amor da gente duraria Madrugada de amor, você chamada eu ia Te encontrar E hoje não passa de uma lembrança Confundir um homem com uma criança Vai pagar E vai ser assim Eu vou cuidar de mim Esquecer de você Porque a vida é um jogo e você sabe perder Como eu perdi E se um dia uma sentença é segunda opção Não era minha culpa, era meu coração Sem saber que um dia poderia terminar assim Tão longe de você e tão longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudade, vai querer ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Porque esse amor da gente duraria Madrugada de amor, você chorava eu via Te encontrar Te encontrar E hoje não passa de uma lembrança Confundir um homem com uma criança Vai pagar E vai ser assim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudade, vai querer ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Foi você quem quis assim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu porró Todo mundo dança e eu vou arrachando o nó Venha pra cá, não fica aí parado Deixou de sangue, deixou de sangue Quem já curtiu esse porcadão E fica na memória e não vai sair Mas não é dança o link da guitarra No teclado, só beba isso Venha dançar aqui com nós Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu porró Todo mundo dança e eu vou arrachando o nó Venha pra cá Não fica aí parado E no meu show swing Quem já curtiu esse porcadão E fica na memória e não vai sair Mas não é no swing da guitarra No teclado, só beba a voz Venha dançar aqui com nós Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu porró Pra você dançar o João levanta Mas meu porró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o João levanta